Rafael Bueno. Presidente, eu passo o meu tempo para o vereador Felipe, por favor. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, primeiramente agradecer ao vereador Rafael Bueno pela cedência do espaço e assim que necessitar, o senhor pode solicitar novamente, vereador Rafael. Eu vendo a apresentação dos alunos do Cristóvão, quando falaram aqui em abandono, na terça-feira, com o pronunciamento do prefeito aqui na Câmara de Vereadores, eu me senti provocado num assunto que eu considero extremamente relevante no município de Caxias do Sul, que é o empreendedorismo e, nesses momentos de crise, a cidade buscar alternativas para superar, sair e, inclusive, auxiliar as empresas aqui da cidade. Nós temos um programa que funciona aqui em Caxias do Sul, há mais de 20 anos, vem do governo Pepe, governo Sartori, governo Alceu, e era para estar sendo dada sequência nesse governo, que é a incubadora empresarial sediada lá na perimetral, próximo à saída de Caxias do Sul para a Farroupilha. Pedi para a Renata colocar algumas fotos, porque eu, quando o prefeito falou que estava sendo incentivado o empreendedorismo em Caxias, das mais variadas formas, eu fui lá no INEC, na terça-feira, depois da sessão, para verificar se realmente havia um incentivo para a incubadora, ao menos, vereador Périco, que teve um papel nos últimos aproximadamente 20 anos na cidade de Caxias do Sul de fomentar e formar e incentivar diversas empresas e, consequentemente, gerando lucro, gerando recursos e gerando muito emprego na cidade de Caxias do Sul. O INEC serve, para quem não conhece, para que as empresas possam ficar lá instaladas por até dois anos, no máximo, com o objetivo de surgir novas atividades industriais, geração de trabalho, emprego e renda, onde o município oferece um espaço físico com equipe técnica para suporte, com uma consultoria e apoia, dessa forma, a consolidação de novas empresas na cidade de Caxias do Sul. Chegando lá, eu me deparei, primeiro, que nós não conseguíamos o acesso ao local porque o município retirou o servidor que ficava lá no INEC. Não existe mais. E eu comecei, a gente começou a chamar, a buzinar, enfim, e aí, existem oito módulos lá, aqui no INEC, que essa é a situação que está hoje. Me lembrou muito o que os estudantes do Cristóvão apresentaram aqui hoje. Que nós temos oito módulos lá no INEC que funcionavam a pleno até 2016 e hoje somente um deles tem empresa funcionando lá dentro. E essa empresa vence o seu período de dois anos agora na metade do ano, já conseguiu se consolidar no mercado e está indo para uma outra região da cidade para seguir o seu trabalho. Então, senhor presidente, eu, em virtude de toda essa situação e a dificuldade de contato, porque não tinha ninguém lá, quem nos atendeu foram as proprietárias da empresa que ainda estão por lá e que vão sair, essa área vai ficar completamente ainda mais abandonada. E a gente fez um pedido de informações que foi protocolado hoje pela manhã aqui na casa para tirar todas essas dúvidas. Se existe tanto incentivo ao empreendedorismo na cidade, se existe tanto essa busca por novas situações, o que está acontecendo com o INEC? Essa é a situação. Inclusive, relatos lá de dentro de que nos finais de semana, essa empresa que ainda está lá deixa baldes colocados dentro da sua sala para não perder os seus produtos, porque se chove, a chuva toma conta do espaço. Permite uma parte posteriormente, vereador Filipe. O prédio do INEC é muito mais novo que o prédio do Cristóvão, e ele estava em perfeitas condições. Alguns dados são bem importantes nós entendermos que até 2016 nós tínhamos todos os módulos ocupados. E mais ou menos umas 100 empresas foram formadas dentro do INEC nesses anos todos. E acho que o principal dado, vereador Filipe, já lhe concedo a parte, é que 70% dessas empresas que ingressaram no INEC saíram do INEC como pequenas e médias empresas. 70% delas. Então, para a gente ter noção da importância que é isso, e o mais grave de tudo, o descaso que está em sequer limpar a área. Sequer limpar a área. Pelas fotos, a gente não tem a noção completa do que está acerca com questão de segurança, do investimento que foi feito pelos governos no monitoramento, acerca daquela ao fundo que está aparecendo agora na TV, ela está caindo. Ela está caindo. Então, e esse acesso atrás é um mato, que as pessoas não têm controle. Vocês imaginem uma empresa só trabalhando lá, que segurança elas têm hoje para atuar dentro dessa área? Vereador Eloy Friço. Vereador Filipe, muito obrigado. A gente tem recebido tanta denúncia que já a gente tem que estar selecionando, não sabe nem qual vai falar, por conta do tempo que a gente tem para utilizar aqui. Eu já há 15 dias atrás, vereador Filipe, nós não tínhamos retomado os trabalhos. Me passaram essa informação de que o prédio lá estava totalmente abandonado, que existia apenas uma empresa lá trabalhando e que uma outra segunda estaria sendo selecionada. A informação que eu tinha também é que, de parte da Prefeitura, da Secretaria da Receita, os locativos daquele espaço lá já não vinham sendo cobrados há muito tempo, há muito tempo, e estava completamente abandonado. Então, de fato, nós tínhamos ali, principalmente no governo Alceu, o governo Alceu recebeu prêmios estaduais a nível do SEBRAE pela gestão da incubadora. Nós tínhamos ali uma profissional capaz, como a Viviane do Ponte, que é um modelo, ela é uma profissional reconhecida no Brasil inteiro, que fazia a gestão daquele espaço. Então, quando a gente fala que discute, que nós, em tese, perdemos a eleição porque não tínhamos gestão... Não tínhamos gestão, o prefeito Alceu não tinha gestão. O que é isso? Isso é gestão? Isso é uma desgestão, uma congestão. Sei lá, porque é um absurdo um prédio que joga um papel tão importante do ponto de vista do desenvolvimento econômico da cidade. E eu, se eu fosse esse secretário, André Aça, pede demissão, pelo amor de Deus, cria vergonha na cara e pede demissão. É o mínimo que ele pode fazer. É o mínimo que ele pode fazer. Então, nesse sentido, me somo à denúncia de vossa senhoria, de fato, do abandono da nossa incubadora, que era um modelo para o Estado, até para o país, de trabalho que era sendo feito ali. Muito obrigado. Muito obrigado, Doreloi. Nós temos algumas notícias aqui dos últimos anos. Inclusive, a incubadora de Caxias serviu, por exemplo, para várias cidades, inclusive aqui da região. Carlos Barbosa foi exemplo disso. Em 2014, o prédio foi totalmente recuperado pelo governo Alceu na época. Me lembro que, de 2005, durante o governo do Sartori, foi reorganizado todo o centro administrativo lá, colocado esse profissional. No início era o Lauro, depois foi a Viviane, no governo Alceu, que fizeram um trabalho espetacular de parceria com as empresas. Tanto o vereador Cassina, como o secretário, o vereador Guila, depois o Chico Spiandorello, o próprio Baguinski, que fez um trabalho muito grande na incubadora, para fomentar essas empresas na cidade de Caxias do Sul. E aí a gente se depara com uma situação dessas, que é um absurdo. Até porque essas empresas pagam aluguel para estar lá, pagam água, pagam luz, então eles não estão lá de graça. E essas parcerias que o município precisa fomentar. E nesses momentos de crise, a gente não vê, pelo contrário, vê o município abandonando as empresas. Então, é triste a situação, é deplorável a situação. Se nesse momento nós não temos a capacidade e a humildade de fomentar a atividade industrial das mais variadas formas, e nós temos empresas que saíram da incubadora e que são exemplo em Caxias do Sul, peguem a cozinha do Bica. Peguem a cozinha do Bica, saiu da incubadora. Hoje está num prédio lá que é referência, não só em Caxias do Sul, mas para quanta gente é referência no Estado. Então, eu tenho certeza que eu espero que as respostas desse pedido de informações, vereadora Lóia, e eu espero que ao menos as reuniões tenham acontecido nos últimos três anos. Que ao menos as reuniões tenham acontecido entre as empresas da incubadora, entre o SEBRAE e entre o município de Caxias do Sul. Ao menos isso eu espero que tenha acontecido. Se eu puder, permanecer em declaração de líder, vereadora Gladys. Seu presidente, uma declaração de líder ao partido MDB. Eu peço... Muito obrigado, vereadora Gladys. Vereador Adiló, depois vereador Renato e vereador Périco. Obrigado, vereador Felipe. Vossa Excelência praticamente respondeu. Eu ia citar o exemplo da cozinha do Bica, o Jonas. Concejo a parte, vereador. É uma referência. E foi uma das cozinhas que saiu agora no final da administração Alceu, início dessa administração. Mas isso é mais um caso para que a comunidade caxiense veja que tudo aquilo que os governos anteriores fizeram existe um movimento orquestrado para acabar. Não serve. Nada era bom. E esse é um exemplo a mais. Estamos indo para a lista das polêmicas de 159, só para deixar atualizado. A gente não abandonou. Muito obrigado pela parte. Vereador Renato Oliveira. Vereador Felipe, eu sei breve, mas assim, eu quero lembrar o trabalho que foi feito, o João está aí, testemunha, pelo Chico. O Chico, eu quero dizer assim, o trabalho que foi feito e o Chico, ele assiste permanentemente a TV Câmara. Eu vou dizer que, com certeza, vereador Felipe, essas fotos aí, ele tem enchido os olhos d'água. Porque ele, o trabalho foi feito junto com a equipe dele, o trabalho levado a fundo na administração Alceu. Eu lembro que eu fui lá mais que uma vez visitar, promovido pelo Chico, juntamente com o João, toda a equipe que era, toda a equipe que era pequena, mas muito trabalhador, muita equipe que se empenhava bastante. mas eu quero lembrar, sei que todos os outros secretários já foram citados, mas o Chico, eu lembro dele, como ele ia lá na secretaria, pessoalmente, nos convidados, vamos lá participar, vai ser um ato bom, importante, as empresas que estavam saindo dali, e dar os primeiros passos, o ônibus itinerante, mas aí era o centro de tudo. Então, eu lembro o trabalho que foi feito pelo Chico aí, então o vereador Espinarela é presidente da casa, e como secretário fez esse belo trabalho. Então, com certeza o senhor está fazendo o vereador Chico encher os olhos d'água, quando ele esteve na secretaria, esse abandono que está acontecendo aí. Vereador Felipe, parabéns pelo tema, e lamentável que essa administração faça isso. Muito obrigado, vereador Renato, e acho que só a visita já valeu a pena, porque me falaram agora que já foram lá cortar grama hoje de manhã. Já valeu, né? O mato, a grama não, foram lá cortar o mato, ontem de tarde estavam cortando o mato, então é um sinal que a gente presente dá uma repercussão. Vereador Périco. Vereador Felipe, parabéns pelo assunto que a Vossa Excelência traz, porque é muito bom colocar isto hoje, hoje, porque ontem sai no jornal de que Caxias abriu tantas mil empresas em Caxias do Sul, e antes que o secretário venha dizer que Caxias nunca abriu tantas empresas, é bom que nós aqui falemos que essas são as MEIs, que é o desemprego que gerou abertura lá na Receita Federal, deste pintor, daquela pessoa que não teve emprego, ainda estamos hoje com quase 20 mil desempregados em Caxias do Sul. Então, isso não são novas empresas que estão sendo atraídas para Caxias do Sul, e o INEC é justamente esse objetivo, de surgir novas empresas, que gerarão empregos, e não uma MEI, que é uma questão particular. Então, antes que o município, o executivo venha aqui dizer, e encher o peito, abriu tantas empresas em Caxias do Sul, ali está o exemplo, de que o município não está promovendo a real abertura de empresas que gerarão mais empregos em Caxias do Sul. Não manteve e não atraiu nenhuma empresa em dois anos essa administração. E aqui está a comprovação. Obrigado, vereador Felipe. Obrigado, vereador Pérez. E um dos pedidos dos pontos, dos pedidos de informações, é com relação ao PPCI, porque daquilo que eu vi lá, a situação não é nada tranquila. Vereador Edson. Vereador Felipe, a incubadora, porque às vezes alguma fala parece que é ranço, mas não é não. A incubadora, se eu não me engano, nós estávamos comentando aqui, começou no governo do Partido dos Trabalhadores. Sim, eu falei nisso. No Partido dos Trabalhadores, e foi dado sequência em todos os outros governos. E o vereador Francisco Espiondorello, quando era secretário de Desenvolvimento Econômico, ele nos convidou para participar lá de várias atividades, e todos os locais ali ocupados eram motivo de satisfação e as pessoas não queriam ser de lá, porque eles estavam literalmente se estruturando para ir para o mercado. Então, muito mais do que tentar novas iniciativas é fortalecer as que já existem. E dão certo. E dão certo. Então, nesse sentido, o vosso pronunciamento, muito mais do que isso, é alertar o executivo para utilizar as ferramentas que já tem para o momento em que Caxias está se mobilizando. O próprio Mobi Caxias, que nós participamos, e é um dos assuntos que nós podemos levar para lá, é esse. Porque nós temos reuniões quarta-feira que vem, se não me engano, quarta-feira próxima, e nós vamos levar essa situação que a Vossa Excelência foi lá e levantou. É um assunto muito sério, porque, primeiro, que o pagamento lá do aluguel é evidentemente que é risório, até porque estão começando. Quer dizer, é um incentivo para quem está querendo movimentar a economia. Então, vereador Felipe, parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto e de dizer que um ato de grandeza é reconhecer também o que foi feito de bom no passado e dar continuidade. E se faça o mínimo para poder participar. Se não tem dinheiro, bota a mão de obra, faz a limpeza, motiva, porque é um local, como o senhor mostrou ali, e eu reconheci, estava falando para o vereador Alberto Menegudo, e eu digo, não, mas é incubadora? Porque INEC, poucos conhecem por INEC, é incubadora. E nós já estivemos lá e Vossa Excelência trouxe um exemplo muito perfeito aqui que é a oficina do... É a cozinha, né? Eles faziam doce e tal. Nós estivemos lá, inclusive, naquele momento prepararam, né? O João acho que estava junto, se não me engano, com o Chico, foi feito um coquetel lá para nós. Então, vereador, parabéns pelo vosso pronunciamento e dizer que é isso, né? O senhor cumpre uma função de vereador que é justamente auxiliar o Poder Executivo naquilo que ele não está tendo os olhos. Muito obrigado, vereador Edson. E o objetivo dessa manifestação, e tenho certeza que, com o vereador Fius aqui, muita coisa pode acontecer, pode vir a acontecer, porque aqui não precisa de sugestão nenhuma. É só fazer funcionar. Não tem que fazer modificação nenhuma, é só dar as condições mínimas. Não pode colocar um servidor o dia inteiro lá. Faz como foi no início do governo Sartori, e ficava a meio turno lá o servidor, auxiliando, fazendo contato com o Sebrae, com o Garante Serra, com o Banco do Povo, com esses vários órgãos todos que trabalham essas questões dessas empresas. Então, se quer, faça funcionar. Se não quer, vereador Eloy, deixa arrebentar, deixa destruir e vamos justificar que nós não temos condições de fazer a reforma, porque estava tudo feito, estava tudo organizado, estava tudo funcionando. Então, e outra coisa, a sujeira não tem justificativa. A sujeira não tem justificativa. Vocês imaginem aquele matagal nos fundos, nesse período de calor agora, com esse matagal dentro, com todo o lixo que tem ali, com a tampa do esgoto aberta, quando chove, infiltra água, os produtos que essas empresas podem acabar perdendo, que para eles o prejuízo desse pode ser o fim da empresa. Então, as pessoas têm que pensar no mínimo, no óbvio, e tentar fazer uma solução e deixar andar, ao menos não atrapalhem. Aquilo que está dando certo, dá continuidade, não tem problema nenhum. Nós assumimos que começou no governo Pepe, depois foi o governo Alcertori, foi qualificando, o governo Alceu qualificou e agora tem que qualificar cada vez mais, porque o mundo muda. As coisas giram e precisam dessa interferência do poder público para auxiliar e não para atrapalhar. Vereador Kiko. Vereador Felipe, obrigado pelo espaço. Pegando a fala do vereador Périco, o professor Paulo Périco, quanto aos MEIs, o registro de MEIs não significa que eles estão liberados para trabalhar se estão funcionando. A maioria são pessoas que perderam o seu trabalho, o seu emprego e são nos bairros que são ditos irregulares. Quando você chega na prefeitura, você precisa do Alvará, tem que ter o habítese da obra. Se o bairro é irregular, como você vai conseguir o habítese? Nunca. Então, quantas têm funcionando? Quantas têm com o Alvará? Registrar é uma coisa, funcionar é outra. Então, isso aí é pura mentira, é uma ficção de empresas, de microempresas que estão funcionando, vereador. Muito obrigado, vereador Kiko. Essa é a pura realidade, complementando o que o vereador Périco falou, o senhor complementa agora. E o que a gente solicita é que volte a funcionar o INEC, que a gente possa gerar mais empregos, mais renda para Caxias do Sul e que um servidor estando lá, ele auxilia na estrutura dessas empresas, nos cursos que essas empresas acabam fazendo para se qualificar e para sair dali fortalecidas no mercado. as condições que as empresas precisam, o servidor auxiliava, inclusive, o vereador Kiko, com o CNPJ da empresa, com o Alvará, com a inscrição municipal, com várias dessas situações todas. E é importante deixar bem claro que as empresas que utilizavam o espaço da incubadora, elas tinham um tempo determinado, no máximo, de dois anos para permanecer no local, o que oportunizava que outras empresas viessem, surgissem e gerassem emprego em Caxias do Sul. Então, é uma roda que gira a favor do município de extrema relevância. A gente faz um cálculo de mais ou menos 100 empresas que passaram por lá. Se cada uma dessas gerou três empregos, que é muito mais que isso, quantas famílias estão sendo beneficiadas? E quanto está ajudando a girar a economia do município de Caxias do Sul? Sem contar que esse abandono é na saída da Festa da Uva para quem vem visitar Caxias do Sul agora nesse período. Então, senhor presidente, era esse o pronunciamento e eu espero que aquilo que vinha funcionando e funcionando muito bem volte a ter seu espaço na cidade de Caxias do Sul. Muito obrigado.